Olá, eu sou Cristina do Instagram Mãe Pâncreas. Hoje eu vim falar para vocês sobre a função do pâncreas, do pâncreas normal, para que vocês possam entender um pouco do controle de glicemia. O pâncreas normal, pâncreas endócrino, ou seja, com função de liberação de hormônio do sangue, ele tem duas células, dentre outras, muito importantes. A célula beta, produtora de insulina, essa insulina age na glicemia do sangue, jogando a glicose para dentro das células, e tem a célula alfa, produtora de glucagon, e esse glucagon vai agir aumentando a glicemia. Bom, ele quebra a reserva de glicose lá no fígado, o glicogênio. Essa liberação de glucagon ou de insulina, para aumentar ou diminuir a glicose do sangue, depende de uma conversa entre essas duas células. Portanto, quando existe um diabetes tipo 1 e que essa célula beta, produtora de insulina, morre, perde-se essa comunicação entre essas células. Portanto, não conseguimos mais manter o controle correto dessa glicemia. Precisamos receber a insulina de forma exógena e a glicemia pode ficar muito alta ou muito baixa. Se eu fizer uma hipoglicemia, eu não tenho uma liberação adequada de glucagon aqui, porque não existe comunicação entre elas. A gente vai falar mais nos próximos dias sobre esse assunto. Um abraço e até mais!